A cidade do Rio de Janeiro já foi sequestrada e a população que teve que pagar o resgate, essa história é inacreditável. Gente, esse camarada daqui, ele era ambicioso, bicho ambicioso que queria as riquezas do Brasil. E por isso, no dia 12 de setembro de 1711, ele comandando uma caravela, uma tropa gigantesca, patrocinada pelo governo francês, ele entrou na Baía de Guanabara com tudo, tá? Estava neblina e quando a tropa portuguesa reconheceu que o bicho era enorme, era tarde demais, cara. E a defesa foi patética, patética, pensa nisso. Nós, ou melhor, as tropas portuguesas, encararam soldados fugindo, encararam soldados perdidos no meio da resistência, também nós tivemos, ou melhor, as tropas portuguesas, tiveram quatro navios de guerra encalhados. Eles tiveram até que tacar fogo nos navios porque senão os franceses iam tomar conta. Pensa no machão. Conhece algum machão que na hora H mete o pé? Marca nesse vídeo, manda esse vídeo, faz essa história chegar a ele. Porque esse tipinho entrou em cena nesse momento. O governador do Rio de Janeiro chegou para os franceses e disse Vocês só vão conquistar essa cidade tirando minha última gota de sangue. Você acha que os franceses se abalaram com a frase de efeito do machão? Nada, né? Chegaram e se aprontaram para tomar a cidade. Quando o governador percebeu que a situação estava incontrolável, chegou para os amigos e falou Fujamos, galera. Vamos meter o pé daqui. O machão botou, é claro que, as mãozinhas no bolso e fugiu para as fazendas do interior, levando ouro. Os ricos também já tinham fugido, também levando ouro. Quando o Truam entrou na cidade do Rio de Janeiro, encontrou uma cidade muito diferente dessa daqui, né? Com movimento. Encontrou uma cidade vazia. Pensa numa cidade completamente vazia. E é claro que ele ficou revoltado. Como é que aquilo estava acontecendo? Como é que ele ambicionou tanto para chegar e não ter nada? E começou uma negociação à distância com o governador. O governador, querendo ganhar tempo, porque estava esperando a ajuda das tropas portuguesas de outros lugares do país, foi tentando engabelar, enrolar, mas aí, cara, não teve jeito não. O Truam foi direto na jugular do governador e falou o seguinte Meu amigo, tu é machão, mas olha só. Se você não me der uma grana por essa cidade que eu sequestrei, você vai ver eu tacar fogo em tudo nessa cidade. E aí o governador não teve jeito não, cara. Chegou para a galera, inacreditável isso, inacreditável. Chegou para a galera, para os ricos, para os pobres, para todo mundo. Falou, a gente vai ter que fazer um ratatá. Tem que fazer um ratatá para pagar os franceses. Não vai ter jeito não. Alguns ali falam, não, mas não é que é isso, governador? Governador, nada, meu amigo. Dá aí o teu ouro, vamos embora, vamos pagar esses franceses, porque a gente está lá com a cidade sequestrada, o Rio de Janeiro está sequestrado. E aí conseguiu se juntar ouro, açúcar e até gado entrou nessa negociação louca. Deu para os franceses, os franceses meteram o pé, o machão, claro, estofou o peito, mostrou que era um líder. Inacreditável, né? E ainda tem muito desses por aí. Inacreditável. Semana que vem, a gente se encontra de novo. Beijo!